Olá você, estou chegando aqui da RedeTV para o nosso encontro diário, tudo bem por aí? Todos os dias eu chego aqui nesse horário para apresentar o programa Redenção em Alerta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário trazendo as informações de tudo o que aconteceu, virou notícias, vocês vão acompanhar comigo a partir de agora e toda a equipe da RedeTV, está tudo bem, está tudo tranquilo por aí? Hoje é quanto mês? 16 de julho, plenas férias aí, um sol para cada um, já tem também a tal da umidade do ar, que você acorda de noite sem ter o que engolir, tem gente que está usando aquele batonzinho de cacau, Tarlei está usando o batonzinho, Tarlei? Ah, muito bem, Elejares também está, só não vai errar quando matou, ele encolou, ele encolou. Gente, brincadeiras à parte, eu peço uma benção a papai do céu, para você e para toda a sua família, que tudo de bom aconteça aí com você. Nós estamos ao vivo, gente, no YouTube também, o endereço é RedeTV, Redenção, canal 17, aí você nos assiste aonde você estiver, nas chacras, nas fazendas, em outras cidades, em outros estados e até fora do Brasil, e eu mando um abraço carinhoso e agradeço você pela companhia. Fico feliz em saber que todos os dias você liga a TV para nos acompanhar, tá bom? Então vamos aos destaques de tudo que você vai ver nesta edição, e a gente já começa falando sobre esse acidente que vitimou um jovem rapaz aqui em Redenção no final de semana. Um garoto, boa tarde, Romão, tudo bem? Boa tarde, Neto, boa tarde, telespectadores da RedeTV, Redenção em Alerta.